Salve rapaziada, beleza? Se vocês viram o meu outro vídeo aí que eu falei das adaptações que eu fiz na minha balestra eu falei que eu queria fazer mais uma que seria adaptar ela pra pesca, né? Então eu fiz essa adaptação aí vou mostrar pra vocês como é que eu fiz pra adaptar, pra colocar a carretilha nela e vamos fazer uns tiros aí pra ver se ela funciona belezinha tranquilo? Então segue aí, já vou mostrar pra vocês como é que ficou o resultado aí Bom rapaziada, o que eu fiz aqui foi aproveitar a própria lateralzinha aqui, né? Oca da balestra pra fazer essa borda aqui, ó e fiz esse vão pra poder encaixar essa pecinha aqui, ó então ela vai encaixar daqui ela vai travar nessas duas laterais com esse dentinho aqui o parafuso fica nesse vãozinho mais fundo e você tem esse suportinho aqui, ó que dá tanto pra você colocar o caniço pra pôr a carretilha, né? ou um molinete, sei lá, tudo faz o que você for usar pra pesca como você pode usar pra prender uma lanterna ou alguma outra coisa uma mira, laser, sei lá beleza? então vou mostrar pra vocês aí como é que ficou montadinho aí rapaziada coloquei a lanterna pra mostrar pra vocês aí, ó como é que fica certo? sempre útil aí pra quem vai tá à noite no meio da mata, né? vai tá com a balestrinha ali então lanterninha direto na balestra aí e ela fica assim, ó aí aqui você põe e tira esse suporte aqui pra pôr a carretilha você encontra em qualquer loja de pesca aí é componente de vara de pesca então não é difícil de encontrar e deve ser baratinho esse suportinho aqui que eu encaixei ele ali você deve encontrar nessas lojas de bike eles tem isso pra bike que na bike esse cara coloca é iluminação também lanterna, essas coisas torna difícil de encontrar então com um negócio bem simples você consegue fazer uma adaptação bem legalzinha beleza? e é super leve não dá peso nenhum na na balestra vou colocar a carretilha aqui pra vocês verem como é que fica e daí nós vamos pros tiros já beleza? bom, então essa aí é a balestra montadinha ó você vê? fica pequena, discreto fica até bonito fica estiloso e agora já dá pra usar ela pra pescar então vamos lá testar dar uns tiros e ver se tá tudo funcionando direitinho quero ver se a flecha não vai sair muito da mira por causa do peso da linha bom, acabei de fazer o teste ali de tiro com a com a balestra o spincast travou um pouco não consegui fazer uns tiros legais acabei ficando sem imagem pra mostrar pra vocês aí eu vou trocar o spin pro molinete pra poder fazer pra poder dar uns uns disparos ali ver se funciona tudo legalzinho depois eu vou descobrir o que que deu de errado com o meu spincast aqui aí eu coloco ele de novo e faço um vídeo pra vocês aí mostrando e disparando com o spincast beleza? felizmente a linha trava um pouco na hora de sair e com o molinete eu sei que não vai acontecer isso então eu vou colocar o molinete e a gente vai ver como é que ficou bom rapaziada coloquei troquei aqui né coloquei o molinete mas já percebi um problema de usar o molinete na verdade vou ter que fazer uma melhoriazinha aí o que acontece? quando você vai usar o molinete você abre ele solta a linha beleza ele funciona perfeitamente pra você disparar não atrapalha em nada mas na hora que você fecha você vai recolher ele fica embolando a linha por quê? porque a linha fica frouxa o molinete ele precisa que tenha alguma coisa que faça com que a linha entre reta nele aí ele consegue enrolar direitinho se você vai enrolar com ela de qualquer jeito assim solta só no molinete ela fica embolando aqui então vai enroscar vai travar e não vai permitir você tirar o peixe então eu vou fazer uma nova gambiarra aqui uma adaptação pra poder usar com o molinete já que o spincast não quis funcionar beleza? então já volto aí mostrando como é que ficou bom rapaziada esse aqui é o resultado final aqui da adaptação que eu fiz vocês viram aí o problema que eu tive com o spincast tive que usar o molinete e o problema que eu tive com o molinete então eu tive que fazer essa adaptação de colocar uma varinha aqui uma ponta de vara eu prendi só com o feitiço isolante mesmo só pra poder utilizar nós vamos fazer o teste de tiro aí vocês vão ver aí depois eu falo aí o que que são as considerações finais aí dessa adaptação aí quase o que E aí Acerco? Aú, bíte! E aí, ele... O cara, estou esquecendo essa bosta? Por que você esqueceu? Essa merda aqui, fica abrindo Tem que lembrar de abrir, se tiver fechado ela arrebenta ali Se abrir ela sai ali, se fecha, trava ali e arrebenta ali Bom rapaziada, então assim, primeira coisa, você vai armar a balestra Você vai puxar a linha, deixar ela ficada mais ou menos no comprimento da balestra Você vai colocar aqui, encaixar a seta do trilho, normalmente Deixando o giradorzinho aqui dentro do trilho Tá vendo? Dentro do trilho ali Então, e a linha você vai deixar aqui dentro também Aí, o que você vai fazer? Você vai segurar a seta E vai verificar aqui, ó Se a linha não está enroscada na ponta da vara Isso, beleza Então se desenroscou, belezinha Está alinhado, né? Por que é importante verificar? Se estiver enroscada, na hora que você atirar A linha vai travar e vai arrebentar Ou no mínimo você vai despertar o seu tipo Então Você não pode esquecer de destravar o molinete E destravar a balenta Aí é só mirar E... E pôr o braço Olha lá Arroba, bichão Arroba, bichão Beleza, rapaziada Então é isso aí Vocês viram os tiros lá como é que foi Né? Se viu que a adaptação que eu fiz aqui Se eu quiser utilizar ela hoje já pra pescar já dá Né? Já dá pra brincar pelo menos Mas eu quero fazer algumas melhorias aqui, né? Eu prefiro usar o Spincast Porque o Spincast não precisa da varinha aqui Ela ocupa muito espaço Né? Na balestra Se eu for colocar na capa Eu vou ter que Fazer um esquema aqui pra fazer uma ponta de vara menor Pra fazer do tamanho que caiba na capa Então assim, ela não é o melhor acabamento, né? E a carretilha ela é melhor do que o molinete Mas pra isso eu vou ter que encontrar um Spincast Que Que seja de acordo aí Que não trave Ou ver o que que tá acontecendo no meu Talvez seja só a linha Vou trocar a linha Vou fazer outros testes aí Pra ver se funciona direto no Spin Porque daí o acabamento fica mais bonitinho Fica muito mais prático aí de fazer Vou colocar Principalmente se eu for usar com Spin Vou colocar uma bandoleira nela Pra ficar com ela no ombro Porque quando você atira E você pega o peixe Você vai ter que recolher Então é bom que a balestra Já fica apoiada no seu ombro Evitar que ela Fique atrapalhando, entendeu? Então você deixa a bandoleira aqui Você pode segurar Recolher e tal E já é Então Mas mesmo Mesmo pretendendo usar o Spin Eu vou fazer uma Uma adaptação Pra usar a varinha Né? Não vai ser essa gambiarra porca aqui Isso aqui foi só pra poder Ver se funcionava Se resolviu O problema que eu tive com o molinete Resolveu Então eu vou fazer Uma adaptaçãozinha Um jeito prático De encaixar e tirar ela aqui Né? Provavelmente vou reduzir Um pouco o tamanho dela Pra deixar ela de um tamanho Que ela encaixe Dentro da capa Assim eu posso transportar Sempre que eu for pescar Mesmo que eu vá com espinho Eu vou levar um molinetinho E a ponteira de vara Se der algum problema lá Eu troco e uso o outro Né? Não posso perder a viagem Rapaziada É isso aí A adaptação por enquanto é isso Né? Eu vou fazer essas melhorias Mês que vem já é mês bom de pescar Pelo menos aqui na minha região Pro tipo de pescaria que eu vou fazer Pescar com balestra no caso Então eu vou concluir Todas essas melhorias aqui Até o mês que vem Pra já poder pescar E eu vou fazer vídeo Deu pescando com ela Pra vocês poderem ver o resultado Na prática, né? Em ação de verdade Treino é treino E prática é prática Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado da ideia Visto as melhorias que eu fiz Tenho ajudado vocês Que querem fazer a mesma coisa Seja na balestra de 80 também Ou numa balestra maior E Se vocês gostaram Deixa um like Se não gostou Quer dar alguma sugestão Fala assim Faz isso, faz aquilo Já fiz tal coisa Funcionou Tal coisa não funciona Você vai perceber isso Tal Deixa um comentário aí Dá uma dica pra gente aí Que a gente tá aprendendo também Beleza? Falou rapaziada Até a próxima